Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o Zanin, que pediu que o Congresso faça a regulamentação de softwares espiões, como o caso lá da Bin. O que se percebeu na Bin é que é uma grande confusão. A Bin é uma agência de espionagem, tem softwares para fazer espionagem, por óbvio, mas e aí, quem que regulamenta esse tipo de coisa? Só que a grande pergunta aqui é, se não tem nenhuma regulamentação sobre o uso de software pela Bin, como é que eles estão dizendo que a Bin usou de forma indevida o software? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Peter na linha de frente em Melitopol, Arthur e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o que está acontecendo aqui? O Zanin tomou uma decisão agora, deu uma decisão sobre softwares espiões, que estão justamente no cerne dessa investigação da Bin. Ele deu uma decisão aqui em que ele colocou 10 dias para o congresso apresentar propostas de regulamentação de software espião. E aí que fica a minha pergunta, peraí, como é que funciona isso? Por que estão fazendo toda uma investigação sobre o uso errado do software espião? Sobre usos indevido e não sei o que lá? E na verdade não tem regulamentação sobre isso? Se não tem regulamentação sobre isso, como é que é errado, a priori, usar esse tipo de software? É o que eu estou falando para vocês. A Bin é uma agência de espionagem. Ela, por definição, espiona as pessoas. Eu, como libertário, acho isso horrível. Acho que não deveria ter a Bin, não deveria ter CIA, não deveria ter FBI, não deveria ter o FSB lá da Rússia. Enfim, não deveria ter nenhuma dessas agências com capacidade de espionagem no mundo. Mas a verdade é que elas existem e têm essa função exata de espionar as pessoas. Como é que você faz esse tipo de coisa? Que tipo de coisa é um excesso nesse caso? Enfim, aqui no Conjur, ele fala justamente sobre a questão de... É uma coisa mais antiga que fala desse caso antes do Bolsonaro estar envolvido. Então ainda fala de forma mais isenta, enquanto o STF não queria usar isso para prender Bolsonaro. Então falava sobre justamente o que era na época. Descobriu-se que alguns agentes da Bin, aliás, quem descobriu isso foi o Ramagem. O Ramagem, como presidente da Bin, achou estranho o uso desse programa First Mile e mandou investigar e mandou punir os culpados lá que estavam usando o programa. E aí, no final das contas, era isso. Não teve nada de mais. Não era uma coisa que a Bin estava fazendo. Aliás, que coisa, né? Como é que o Ramagem, que supostamente estão dizendo que usou o programa para espionar inimigos do Bolsonaro a pedido desse, foi ele que iniciou a investigação contra isso para acabar com o uso desse programa? Que lógica tem essa acusação do STF, né? Mas, enfim, na época o pessoal levantou isso daqui. Mas e aí? Qual que é a regulamentação? O que tem hoje, né? E aí o que eles falam aqui é justamente sobre o Pegasus. O Pegasus é um exemplo mais conhecido desse. O Pegasus é um software Skylens também, que é vendido para vários países no mundo. E exatamente ele é vendido apenas para órgãos que têm por função combater o terrorismo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei, mas eu suspeito que a Polícia Federal tenha. A Polícia Federal tem por que ter um software do tipo Pegasus. Esse software, tipicamente, permite você pegar um iPhone ou um Android de alguém, o celular de alguém, a distância, o software invade o celular e passa a capturar informações desse pessoal. Em tese, isso é para ser usado contra terroristas e coisa e tal. Mas o grande problema é que se verificou, inclusive se tornou um escândalo muito grande lá em 2021, que, por exemplo, o México, aqui na América Central, o governo estava usando isso amplamente para monitorar jornalistas. Toda vez que pegou esse software Pegasus, sob a desculpa de investigar terroristas, apontava para o celular do jornalista e ficava sabendo o que o jornalista estava conversando, com o que ele estava ligando, o que ele estava fazendo, de forma que aí o governo não era surpreendido por matérias contrárias ao governo. Infelizmente, isso é uma tendência muito grande. Sempre que o governo tem esse poder de espionar as pessoas, acaba virando uma espionagem para o governo, para ajudar o político que está ali na situação e contra pessoas da oposição. Tipicamente é isso. Não é curioso que é exatamente isso que eles estão fazendo com a BIM agora? Estão usando isso justamente contra a oposição, contra o Bolsonaro. Então, aqui tem, segundo diz aqui a Conjur, as únicas autoridades que detêm prerrogativa de usar a software de espiões são aquelas que atuam em investigações criminais. Portanto, a Polícia Federal. Mas e aí? E a BIM? E a BIM, que é um órgão de inteligência que justamente visa identificar terroristas, visa identificar ameaças externas ao Brasil. Deveria ter esse direito também, né? É lógico. De novo, eu não estou falando de inspecionar ou de investigar pessoas comuns. A ideia aqui é investigar terroristas, investigar pessoas que sejam realmente um risco para a segurança do país. Mas a verdade é que no mundo todo isso acontece, né? Até lá nos Estados Unidos teve caso desse. A pessoa trabalha na CIA, trabalha com um software espião, pô, tá querendo saber se a esposa dele tá traindo ele, o cara vai lá, bota o telefone da esposa dele e fica sabendo se ela tá traindo ele ou não tá traindo. É uma coisa complicada, não deveria existir, mas a verdade é que esse tipo de coisa acontece, né? Então, o que eles colocam aqui é que pela lei atual, inclusive do marco civil da internet, o software pode ser usado apenas com autorização judicial. Mas isso tem um problema pra BIM, né? Porque a ideia da BIM é justamente fazer essa investigação mais ampla, né? Você vê se pega aí espiões e coisa e tal, contra espiões, o pessoal de outros países, né? E se você começa a pedir autorização judicial pra um juiz pra poder fazer esse tipo de coisa, a chance desse tipo de coisa espalhar, acabar indo, chegando em outros ouvidos é muito grande, né? Esse juiz passa a ser também uma espécie ligado à espionagem, passa a ser ligado à inteligência, né? Então, é uma situação complicada isso daqui, né? E justamente é isso que o Zanin quer que seja definido pelo Congresso. Como é que vai ser? Qual vai ser o limite do uso desse tipo de software, né? Mas aí, beleza, eu concordo que tem essa preocupação, tem que ter algum limite, não pode ficar usando pra qualquer coisa, mas, de novo, se não tem regulamentação agora, como é que eles sabem que foi errada essa história toda, que estão acusando todo mundo de ter feito coisa errada, de ter exagerado, não sei o que lá? Porque, no final das contas, aqui, disseram que a Abin estava protegendo o Flávio Bolsonaro. Como que a Abin estava protegendo o Flávio Bolsonaro? Não tinha chance disso acontecer, porque, no final das contas, a Abin é um órgão de inteligência, ela não tem como blindar ninguém. Quem blinda é o STF, é a justiça. A justiça pode blindar alguém, a pessoa pode ser culpada de um crime, pode estar fazendo um crime, e a justiça não fazer nada, né? Isso é blindar. No final das contas, descobriu-se que o agente do Abin foi demitido, na verdade, porque ele vazou dados do caso Flávio Bolsonaro, ou seja, ele estava vazando informações do Flávio Bolsonaro. E não é só isso, teve um monte de casos da Abin que, por exemplo, o Bolsonaro não mexeu na Abin. O pessoal que vinha lá da época do Temer continuou basicamente todo mundo, né? É lógico, o Ramagem pegou a chefia da Abin e alguns auxiliares próximos ele levou pra lá, mas, via de regra, o corpo técnico da agência continuou o mesmo, né? E agora, com o Lula, o Lula fez um monte de mudança, botou um monte de gente lá, que é amigo dele, não sei o que lá, e coisa e tal. Veja, isso que é muito pior no final das contas, né? Isso é muito mais arriscado. Ok, eu concordo que tem algum tipo, que tem que ter algum tipo de regulamentação, mas aí a minha pergunta é, não tem regulamentação, se eles precisam que façam essa regulamentação, como é que eles sabem que tá errado, então, o que tá acontecendo lá? Por que criaram essa celeuma toda em cima do caso? É aquilo que eu expliquei pra vocês. É que eles querem uma maneira de chegar em Bolsonaro, não acham nada. Não teve, Bolsonaro não fez nada. Então, no final das contas, eles ficam querendo achar alguma coisa, né? E esse caso da Abin, foi lá no passado, como eu falei, quando aconteceu esse negócio do software espião, criticaram muito a Abin, coisa e tal, mas ninguém ligou isso a Bolsonaro, ninguém fez nada, né? Aí o Alexandre de Moraes resolveu fazer a ligação dele, que ele foi, o enforcamento dele, com o pessoal da Abin, com o Bolsonaro. É, pois é, muita forçação de barra desse cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.